Uma cerveja macia, com aromas complexos, com sabores ressaltados de malte pelas reações de Marlar, um lúpulozinho floral vermelho e brilhante, com uma camadinha de espuma, corzinha marfim. Essa é a Viena Lager e essa receita é a melhor que eu já fiz desse estilo. Acompanhe o vídeo aí. E a Viena Lager e essa receita é a melhor que eu já fiz desse estilo. E a Viena Lager e essa receita é a melhor que eu já fiz desse estilo. Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar dessa cervejinha fantástica que é a Viena Lager. É um dos meus estilos de Lager preferidos, um dos que eu mais curto. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que comparece aqui sempre que possível, sempre que a gente posta um vídeo. Aproveite, clique no botãozinho aí de curtir, dá uma força para o canal, comente, compartilhe em suas redes sociais. E vamos falar de uma cerveja que surgiu ali por volta de 1840, lá em Viena, na Áustria. Que é um estilo que praticamente se extinguiu lá, praticamente não se faz mais Viena Lager lá. Mas ele ainda é muito consumido no México, que é o que, não sei a razão, mas é um país que ainda mantém aí a tradição de produzir Viena Lager. Se perder um pouco do estilo original, elas são um pouco mais adocicadas do que as versões originais, mas ainda tem muito lá. Aqui no Brasil você encontra também uma ou outra cervejaria, mas uma cerveja que é de linha, digamos assim. Tem cervejarias, principalmente as médias e pequenas cervejarias, que fazem esse portfólio, mas não tem aí, exceto talvez, se eu não me engano, a Patagônia, que tem de linha. Não me recordo mais, mas as grandonas não fazem Viena Lager, que é uma pena. A Viena é uma cerveja da linha, assim, das Amber Lagers, das Lagers puxadas para o vermelho ali. Ela tem uma intensidade moderada, com bastante malte, um perfil bem maltado, uma corzinha discreta e o finalzinho seco. A cor dela é uma cor que puxa do vermelho, do âmbar, do âmbar avermelhado, assim, até um acobreado. E um acobreado claro, assim, não é aquele cobre escuro, quase chegando no dourado, não. Ela tem que ser cristalina, né, com uma boa lágrima, uma cristalinazinha, brilhante. A espuminha, cor de marfim, bem cremosa, um finalzinho seco. Uma das características do estilo é o malte, né, é o sabor maltado, que com as suas complexidades, principalmente o Viena e um pouquinho de um malte mais escurinho, como um especial B, um especial X, assim, uma proporção razoável, você tem um bom perfil das reações de maillard desses maltes. Isso transfere para essa cerveja uma complexidade gostosa do malte que, por outro lado, não puxa para o caramelo. O caramelo não pode estar presente. Mas tem bastante notas de pão, um tostadinho de pão tostado, aquele pãozinho passado, assim, um pouquinho mais escurinho. Um pouco de nozes. Eu adoro, entendeu? Os lúpulos, geralmente, são lúpulos tradicionais ali da região da Alemanha, da antiga Tchecoslovaca, hoje é a República Tcheca, como o Sass, os Ladek, esse tipo de lúpulo, né. Floral, lúpulo mais puxado para o floral. Fermentação limpa, tem que ser uma fermentação limpa de esterificação, você não percebe a levedura. O corpo é o médio leve, ela é cremosa, macia e de carbonatação não muito alta. Vamos colocar a carbonatação moderada. Essa é a descrição básica do estilo. E quando eu fui fazer, eu busquei nessas características, montar um guisto de malte. Eu vou abrir aqui o meu Brio Father, que eu esqueci de abrir. E aí eu vou falar a receita, só um minutinho aqui. Então, vamos lá, abrir aqui a receita. Dessa vez eu fui fazer apenas 25 litros, né, de cerveja. Eu fiz a brassagem. Na manhã do dia que a gente fez uma festa aqui, pra tomar a IPL, que veio o Robinho, o Leandro, a Ariana, o Patrick. Que a gente fez uma bagunça do cacete aqui em casa. Mas eu terminei a brassagem antes deles chegarem, né. A hora que eles chegarem eu tava resfriando o mostro, ele tava já descansando ali na panela. Eu só esperei eles esfriarem mais um pouco pra transferir. E aí, então, isso não me atrapalhou na execução. Uma das características que foram fundamentais na boa execução dessa cerveja foi, sem dúvida alguma, a fermentação. Eu costumo fazer reaproveitamento de lama. Não é barato fazer cerveja, vocês conhecem bem. Quem não caiu nesse golpe, quem caiu nesse golpe, não é barato fazer cerveja em casa. É mais caro do que fazer, do que comprar pronta. Então, assim, tudo aquilo que a gente pode aproveitar de conhecimento, de técnica, no processo, pra fazer mais com menos recursos, a gente deve usar. Então, em primeiro lugar, eu sempre que eu vou fazer lá uma cerveja, quando eu termino de fazer uma cerveja, eu penso numa próxima, né. Tá fermentando lá, depois que eu fiz o cold crash, eu vou pensando numa próxima. Então, se eu tô fazendo lá uma American P.O.A., alguma coisa assim, a tendência é eu fazer uma IPA no final. Depois, ou uma outra American P.O.A., ou alguma cerveja que eu use aquela mesma levedura pra uma próxima produção. Então, eu gosto de fazer... Quando eu vou fazer um dry hop, por exemplo, eu gosto de tirar do balde a cerveja. Eu gosto de trocar de balde pra preservar a levedura. De forma que eu mantenho a levedura. A levedura é um bicho caro, né. É um item caro. E principalmente quando a gente fala de lager. Então, como eu fiz lá a IPL, aquela hop lager, tinha bastante levedura. Então, o que eu fiz? Eu fiz a braçagem, esperei a esfriar, coloquei lá em cima da minha geladeira. Quando chegou nos 10 graus, se eu não me engano, eu joguei a cerveja dentro do fermentador cônico, que é onde eu tava... Tinha fermentado a hop lager. E eu geralmente deixo ela ali com uma camadinha de nada de cerveja por cima, só pra preservar a lama. Deixo lá na minha geladeira, onde eu faço fermentação gelando, né, pra manter aquela temperatura baixa. Então, eu joguei a... Eu fiz a aeração do mosto, joguei o mosto dentro daquele fermentador cônico, setei lá pros 10 graus e deixei o pau torar. Deixei o pau torar, deixei o pau torar. E aí, fermentou rapidão. Sei lá, 4, 5 dias tava fermentado, né, porque tinha bastante lama. Eu fiz um cold crash. Aí eu fui fazer uma viagem, né, Onde é que eu fui, gente? Ah, isso foi no final do ano. Eu passei uma semana fora, fui lá pra Bahia, curti uma praia, que eu não sou de ferro. E quando eu voltei, eu sortei lá no... Eu costumo subir a temperatura ali por volta de... Na verdade, antes de voltar, meu moleque tava aqui em casa, eu pedi pra ele... Quando eu saí daqui, ela já tava com 50 e pouco atenuada. Três dias depois, eu liguei pro meu moleque, pedi pra ele desligar a geladeira, que era pra temperatura subir. E quando eu voltei, dali mais três dias, ela tava aí 24, 25 graus, já sei lá quanto tempo, talvez uns dois dias, porque demora pra subir a temperatura. Devia estar uns dois dias ali. E aí eu medi a FG, tava na FG bacana, eu esperei mais um pouquinho, desci a temperatura, deixei descansar, tomei uns dez dias depois, vocês vão ver o resultado aqui. A cerveja ficou sensacional. Ela tá sensacional. Eu já fiz outras Vienas, uma do meu amigo... Putz, pariu, eu esqueci o nó do Fraga, foi a primeira que eu fiz, peguei uma receita dele lá no Festival da Confraria, fiz umas adaptações, porque era bastante complexo os maltos dele. Depois eu fiz mais uma com a receita do Rafa Libardi, que ele falou, não, tem muita coisa. Eu falei, vamos fazer uma, então manda uma receita aí. Eu fiz uma Viena dele, depois eu fiz uma outra com a receita minha e agora eu montei essa, que é relativamente simples. É uma receita relativamente simples, mas ela tem um conceito. Eu vou falar pra vocês aqui. A Viena, geralmente a gente usa, geralmente não, ela precisa ter como característica, a maior parte do malt base é o malt Viena. Então eu usei aqui 84, vou arredondar, tá? 85% de Viena. Depois eu coloquei um pouco de P.O.A. pra ajudar ali no corpo e na cor, melhorar a cor. Eu usei 3.4% de biscuit, 8.5% de agrária, do P.O.A. agrária, 3.4% de biscuit, pra trazer aquela complexidade que eu falei pra vocês das reações de Mylarge. E, pra chegar na cor que eu queria, um malt com o EBC bem alto, de 350, 3.4% desse malt também, que é o, nesse caso aqui, da Best Mouse, o Special X. Então ficou assim, no meu caso aqui, pra 25 litros com a minha eficiência dessa braçagem. 5kg de Viena, 500g de P.O.A. agrária, 200g de biscuit, 200g de Special X. Porque você não quer um tostado, você quer um pãozinho queimadinho assim, aquela casquinha de pão um pouquinho mais passada, né? Você quer isso. Os lúpulos, eu aproveitei lúpulos que eu já tinha aqui pra amargor, tá? Então eu usei, 30g de Estiquete Golds e 10g de Styrian Celéia. Na verdade, 40g aí, por causa da combinação de alfa ácido, aos 60 minutos de fervura, que eu fervei 60 minutos. Então assim, por que eu usei esses lúpulos? Porque eu tinha. Então quando eu calculei a adição deles, eu calculei baseado no alfa ácido, nesse tempo aqui, de fervura. só no finalzinho, 10 minutos finais, eu coloquei os 50g de Sass, que é pra trazer esse perfil floral aí do... que o estilo pede. Fermentei ela baixa, 10 graus, depois fui subindo um pouquinho, até ele chegar ali nos 15, depois largou, largou até acabar, e envasei com pressão forçada. fiz uma carbonatação forçada, não muito alto, o volume de CO2 mediano ali pra combinar com o estilo. Vocês vão ver que a cerveja ficou muito bacana, muito bacana. Eu acho que o resultado principal disso, além da combinação dos malt, eu fiz uma execução boa, não deu problema de braçagem, a temperatura de braçagem foi simples também, tá? Eu comecei ali, eu adicionei, eu fiz o mexinho com 40 graus, aí eu já subi pra 50, 5 minutinhos e 50 graus, 65 graus foi a braçagem praticamente toda, 45 minutos e 65 graus, e só pra terminar ali, pra ficar, terminar a conversão daquilo que tinha ficado pra trás, uns 5 minutinhos só pra descarrego da consciência a 72 graus. Então, uma braçagem simples, foi muito bem executada, não tive problema nenhum, a fermentação foi muito boa, a lama que eu usei da S23, que nem é uma levedura top das galáxias, mas, cara, não comprometeu nada, ficou limpinha, porque tinha muita lama. Quer economizar? Vai lá na Breja Box, compra um pacotinho, compra lá o DME e faz starter, faz um litro de starter lá, a 1036 de OG, deixa 24 horas, joga fora, deixa decantar depois, sobrou aquela lagrinha em cima, deixa só a lama, joga essa lagrinha toda fora, põe mais um tanto aqui de 1036 de novo, roda outra vez, e eu quando vou fazer lager, cara, quando vou fazer muita lager, 50 litros pra lá, eu fico uma semana fazendo starter, eu fico uma semana fazendo starter, pra mim não é dor de cabeça nenhuma, faço os DME ali, vou fazendo um starter em cima do outro, cara, fica um tantão de lama assim, você joga na cerveja, já é, já é, acabou, ficou topzera. Então, essa receita aqui, você vai encontrar ela lá na Breja Box, montadinha, separadinha, com todos os ingredientes que tá aqui, para a quantidade de volume que você desejar, o Patrick, ele vai ter lá, padrãozão, 20, 40 litros, mas se você quiser 50, 70, 120, 500, ele vai adaptar a receita lá para a sua quantidade, vai separar os adjuntos, os adjuntos, desculpa, os maltos, os lúpulos e as leveduras, e vai te mandar pra você fazer a sua breja top. Se você for um cara cuidadoso, você vai fazer igual essa daí que você vai ver no final do vídeo, você vai ver como que ficou essa breja. Procura lá, meu amigo Patrick, então na Breja Box, os endereços estão aqui, os meios de contato estão aqui, entre em contato com eles, peço a sua receita que você vai se surpreender. E aproveita, você viu até agora, aperta esse botãozinho do dedinho aí, ajuda o canal a ter mais relevância, faça o seu comentário, mesmo que for para você falar que ficou uma bosta a cerveja, mas faça o seu comentário, isso ajuda o algoritmo aí do YouTube a dizer que o nosso canal é relevante, que tem algo para te mostrar, beleza? Fique com a abraçagem, fique com a cerveja, que ficou muito bacana. Obrigado, pessoal, até mais. Rapaz, tem um sol para cada um em São Paulo, hoje deve estar uns 70 graus, já são quase 6 horas da tarde, eu vou começar a moer, aqui ó, tá tudo bagunçado, que eu tenho que separar aqui os grãos ainda, vamos fazer a nossa viena lá aqui amanhã, isso quebra tudo, e vamos aproveitar e fazer um churrasquinho, eu botei o defumador ali, vamos defumar uns cadáveres, amanhã nós vamos defumar uns cadáveres, para desespero dos veganos, então nós vamos defumar um cadáver, fazer uma viena, tomar a IPL que nós fizemos, vamos fazer uma bagunça amanhã aqui, Patrick, Robinho, e o Leandro Vida Fácil, vamos ver, e a Ariana, minha esposa do Robinho, só minha mulher que não vai vir aqui, porque ela foi para a praia, sem vergonha, está lá na praia, enquanto o marido está aqui, bom dia, domingão, exatamente 8 horas da manhã, 27 graus, hoje vai ser aquele dia, que o Fih chora, e a mãe não vê, que nós vamos tentar, defumar uma carne, assar um cadáver, e fazer cerveja, cadê, cadê, e fazer cerveja, e ainda vão estar na companhia, do Robinho, do Leandro Vida Fácil, das respectivas mulheres, e do Patricão, lá da Breja Box, ai, eu estou fundindo, cara, bom, cerveja tem, os dois disseram que vão trazer cerveja, o Patrick também vai trazer cerveja, cerveja vai ter, mas vai estar um calor do cão, velho, bom, ontem eu já, já deixei tudo preparado, já está moído os grãos, a água já está colocada aqui, eu vou corrigir os sais, e vou começar a abraçar, acho que vou me recordar, velho, vou começar a abraçar, porque quando os caras chegarem, eu não quero ficar muito enrolado aqui, com a cerveja, entendeu, quando eu chegar, ela vai estar no fim, essa abraçar vai ser um pouquinho mais demorada, porque, eu vou ferver uma hora e meia, como eu falei lá na introdução, então, começar, beleza, aí, foram 12 gramas, e 10, 12, e 100, 12 gramas, e 1, de sais, já sorteio aqui, a nossa, panelinha, botando os 26 graus, set point ali, mexendo assim, nos 40, que aí a gente vai subindo, até as rampas, que o papai aqui gosta de fazer, agora eu vou dar uma limpada no local, que eu nem, barri aqui, como diz o anterior, e vou fazer meu breakfast, enquanto eu vejo ali, uma televisãozinha, assistindo uma Globo Lixo, ver as notícias do Brasil e do mundo, depois tem que dar uma olhada nessas crianças aqui, beleza, 8h20, já adicionei os moldes, vai subir o bagulho, olha lá, agora vamos fazer a maquininha funcionar, olha lá, e circulam as águas, que circule o mosto, é assim que faz, meu terreno aqui é meio inclinado, ele cai tudo para lá, olha lá, beleza, então foda-se agora, terminar de limpar, fazer meu café da manhã, tudo limpo, ó, coisa fina, limpei tudo, está tudo no jeito, e aqui como é que nós estamos, oh yeah, nós já estamos aberto a milagre, 64 graus, nós vamos ficar 45 minutos, essa criança aí, a cor, a cor está bonitinha, nós vamos torar o pau, ok, tudo certo, liberei aqui para o mash out, olha que bacaninha a rampa, agora ela vai subir, vamos fazer a 76, e 5 minutinhos só, só para dar aquela inativada geral, e a gente parte para a fervura, de 90 minutos nesse caso, beleza, para aquela hora, vamos lá, para aquela hora deliciosa, olha lá, retiro o malte, vamos lá, eu estou sozinho aqui agora, então eu não vou filmar não, foda-se, por enquanto está dando tudo em cima, 30.5 de pré-fervura, era para dar 31, sim, na minha cabeça é 30.5, não dá para eu medir, está um pouquinho acima do 30, sei lá, na linha, então, 30, 30.5, é, 1042, então está ótimo, era 1.042, e aqui nós estamos subindo, está 84.5, aqui deve ferver por volta de 97.5, mas o mostrador ali, não tem essa precisão de, de meio grau, vai ficar nos 97, 98, já apitou aqui, eu vou colocar os núcleos, isso aqui é, celeia, estirem celeia, esses aqui são os restos que eu tinha aqui em casa, que eu usei nas outras brassagens, e sobraram, e esse aqui é o, este quente golden, como é para amargor mesmo, é só o que a gente quer, 60 minutos, tem pouco alfa ácido, mas com esse tempo aí, ele vai tirar um, vai tirar uma mordorzinha legal, e agora eu vou acender a churrasqueira, que já está na hora, bom, faltando aqui, 29 minutos, meia hora, meia hora, de fervura ainda, eu diminuí a potência da, da resistência, porque está evaporando para caralho, já acendi ali, a Maria Fumaça, aqui eu não limpei ainda, não liguei, não acendi ainda não, só dei uma limpadinha, e vou organizar as carnes ali, 15 minutos para o final, uma pedrinha de uefoque, como a gente vai usar lama, eu vou colocar, esse extrato de levedura aqui, um pouquinho, que é para dar um, é um alimento, enquanto isso, olha aqui, churro para vocês, quatro bifão de ancho, defumando ali, para nós daqui a pouquinho, vamos meter o saiz, 50 gramas de saiz, diretão, 10 minutos, vou colocar o chiller também, para sanitizar ali dentro agora, para aturar o pau, mano, está um calor, é infernal, enquanto os putos não chegam, a carne está assando ali, e eu vou começar a tomar, olha que coisa mais linda, não é você não filhão, você também é bonito, mas você acordou agora, olha que coisa mais linda, essa brilha aqui, eu vou tomar, e vou falar o que eu achei, está sensacional, levinho, ela ainda está um pouquinho turva, mas surpreendentemente, ainda limpa, tem as duas meias, de dry hop, lá dentro do barril, o aroma não está muito acentuado, mas o sabor está delicioso, então, cara, está muito, muito, muito bacana, para um dia que nem hoje, que vai ter um sol para cada um, isso aqui, eu acho que não vai durar nada, está espetacular, olha a retenção de espuma, crisp, está refrescante, leve, bem leve, devia ter feito outra dessas, para ele fazer a viena, certamente eu vou repetir, mas com certeza eu vou repetir, e muito rápido, esperar os putos chegar agora, ofensa, eu chegar aqui, de ter, eu ia sujar, a casa do cara, com o meu tele sujo, olha lá, a bagunça já começou, olha aí, olha aí, olha aí, e hoje você vai participar, de uma tele, os caras, os caras, os caras, estão trazendo todas as maldades, aqui, olha lá, põe aí, põe lá, põe lá, olha o robinho, é o senhor da churrasqueira, é o cara que sabe, fazer queijo na churrasqueira, esse cara, se é cerveja, isso não é para qualquer um não, está aprovado, o patricão, dono do Zeneno, está aqui só envenenando a turma, o Gampo está aqui, o Gampo está fudido, ele não sabe onde ele se meteu, não é Ariano, não sabe onde ele se meteu, né, e a Ariano está embelezando, a Ariano está embelezando a nossa festa, a única coisa que sobra aqui, a Ariano, que é o resto aqui, é só desgraça, aí o Vida Fácil está lá, roubando minha cervejeira, então o motivo até que tirar, eu tive até que tirar minha, minha lama de lá, desgramado, ah, tira aqui, eu vou precisar do teu espaço aqui, vou fazer uma surpresa, não vou nem fazer, olha lá, olha o blogueiro, olha o blogueiro, está arrumando o equipamento, ele está boa, é, aqui o bicho está pegando, fala sério, olha isso, olha que coisa mais linda, fala sério, irmão, olha a cor dessa breja, olha isso para mim, dá para pegar uma colher aqui, e vim tomar, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo filmar, aqui agora a descosta, ó, um ledzinho de motoca, agora há pouco, acabamos de vir de Serra Negra, infelizmente, moto e breja não combinam, a gente tem que ficar muito esperto, então eu cheguei em casa aqui agora, olha que delícia, olha a cor dessa criança, olha a cor dessa criança, cara, essa Viena Lager aqui, ela está maravilhosa, minha mãe não gosta que eu fale isso, eu falo isso para vocês toda hora, eu falo assim, modéstia à parte, ficou top, ela fica, modéstia à parte, desde quando você é modesta, mas fala sério mano, olha isso aqui, olha a clarificação, bom, não dá para ver assim né, vamos virar a câmera, vamos virar a câmera, eu estou vira a vira, olha isso aqui, olha que coisa mais linda, tem gelatina, não tem porra nenhuma não, não sou igual Leandro, Nutelinha que fica metendo gelatina toda hora, isso aqui é tempo, paciência, é técnica, não que o cara não tenha, tá velho, não estou tirando a onda do Leandro não, estou tirando a onda do Leandro que ele não tem, técnica não, que aquele viado sabe fazer cerveja pra caralho, tem muito mais, mais recurso técnico do que a maioria dos ursos por aí, mas aqui ó, eu gosto assim ó, naturalzona, nada contra quem faz gelatina, que eu também faço de vez em quando, mas lá eu gosto de fazer assim, deixar bichinha descansando, essa cerveja, ela está no barril, tem umas três semanas pelo menos, umas três semanas que ela está no barril, olha que coisa mais linda velho, está fantástica, ó, leve leve carmelhinho, aquele maltado do Viena, nozes, alguma coisa de nozes, um pouquinho de pão, entostadinho, aquele pãozinho entostado assim, sabe aquele pãozinho que passa um pouquinho do pão, que é do jeito que eu gosto, eu gosto de pãozinho mais escuro, não gosto daqueles pão branco não, dá uma briga aqui em casa, minha mãe gosta dos brancos, e eu gosto daqueles pãozinho mais escuros, na verdade minha mãe não come mais pão, quem como sou eu, mas não ficou sensacional? cara, essa é a melhor lágrima que eu já fiz, a melhor Viena lágrima que eu já fiz, e eu vou te dizer, a levedura nem é uma levedura top das galáxias, é a S23, eu peguei uma lama, S23, e eu inoculei já com a levedura, com a cerveja com o mosto bem gelado, tinha deixado lá de um dia para o outro, se eu não me engano, inoculei a, se eu não me engano, 9 ou 10 graus, deixei ele fermentando por 10 graus, então assim, fica bem limpa, porque a esterificação é bem baixa, praticamente não tem nada de esterificação nela, tem um pouquinho, um leve esterificado, toda a cerveja fica um pouco esterificada, então quem é sensível a esterificação, e eu sou um pouco, vai perceber, mas assim, nada que comprometa o estilo, e provavelmente quem não é muito acostumado, não vai perceber, eu gostei demais, essa receita aqui, você vai encontrar lá na Breja Box, é só você falar com o Patricão, Patricão tem essa receita prontinha lá, vai te fazer um preço camarada, Patricão é nosso parceiro do canal aqui, todos esses insumos vieram de lá, eu gostaria de agradecer de novo a ele, pelo apoio, e quero aqui pedir o apoio de vocês, cara, ajude a manter a relevância do canal, muita gente assiste, mas esquece de curtir, e a curtida, ela dá relevância ao canal, faz o YouTube, colocar a gente lá nos mais assistidos, de vocês, outras pessoas, receberem nosso, nosso link, porque hoje em dia, a gente não manda nada, né velho, quem manda são os algoritmos, então ajuda nós, a, parametrizar os algoritmos dos caras, põe lá um curtida aqui, comenta, comentar também ajuda a deixar o canal relevante, porque assim, se olha os vídeos lá, tem duas mil visualizações, e trezentas curtidas, ajuda nós aí, porra, aproveita aí, ajuda, vocês não estão pagando porra nenhuma, ajuda nós pelo menos, continuar fazendo cerveja, conseguir uns, uns outro apoiador, quando a gente fica relevante, a gente consegue outros apoiadores, aí a gente consegue fazer coisas melhores, mais qualificadas, trazer melhor, mais informação para vocês, né, obrigadão moçada, por tudo aí, e ó, vale a pena fazer, olha isso aqui, agora eu vou beber, ah, 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 O que é isso?